Olá, meus peixinhos lindos, queridos peixinhos hermosos do meu coração, tudo bem com vocês, gente linda? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes e você está aqui no canal Império do Tarot e hoje, quinta-feira, é dia do seu encontrinho comigo, né? Então vamos ver aí as orientações e energias para os próximos dias aí, para os meus piscianos, sol, lua e ascendente. Já vai correndinho aí, se inscreve também no meu canal se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, entre, fique à vontade aqui, a gente compartilha bastante conhecimento sobre a espiritualidade, sobre aí os mistérios do universo, né? Compartilhamos muito amor, viu, meus piscianos? E se você gosta de previsões diárias, corre lá e me segue também no meu canal Trips da Bruxa, o link dele fica aqui bem abaixo, tá? Na descrição do vídeo tem o link, tem também aí informações dos meus dois grupos que estão abertos, as inscrições, que a gente vai começar agora em agosto, oficina de alquimia de Lorde Ganesha, gente, sete dias de puro poder, conhecendo e trabalhando com a egrégora de Lorde Ganesha, que é o deus hindu, removedor dos obstáculos e também da prosperidade. Então dia 30 de agosto, esse ano é o dia que celebra-se o dia de Ganesha e a gente vai aprender a fazer um puja de Ganesha, ancorar a energia egrégora de Ganesha, receber Ganesha na sua casa, banhos de Ganesha, rituais aí para Lorde Ganesha, para remover os teus obstáculos, para te trazer sabedoria, para abençoar o seu negócio, seu trabalho, seu dinheiro, trazer prosperidade, trazer riqueza para a sua vida. É isso que a gente vai aprender nessa oficina. A oficina, a gente começa dia 24 de agosto e o círculo de 21 dias de limpeza com os arcanjos, limpeza emocional e limpeza amorosa, gente, tá bárbaro. Informações também aí na descrição do vídeo. Esse círculo a gente começa dia 25, tá? 21 dias de terapia multidimensional comigo e vai ser a última desse ano, hein? A última provavelmente é agora no resto do ano. Oficina eu não vou fazer mais, não vou ter tempo, então tem aí o meu grupo mensal, né? Que é o LALUNA, meu grupo de mentorias espirituais mensal também. Gente, aqui a gente trabalha muito, trabalha muito. Vamos lá, peixes! Deus amada, espiritualidade, com a mensagem para peixes, Sol, Lua e Ascendente para os próximos dias. Fogo mágico, ó. Elemento fogo, né? Se conecte aí com o elemento fogo, tá? Então você pode trabalhar a magia através do fogo, que são as velas, né? Então, queridos, façam aí rituais. Acenda velas, faça as tuas orações, medite com o fogo. Peixes, peixes, peixes. O fogo tá muito, muito, muito ligado à espiritualidade, tá? Uau! Gratidão e agradecimentos. Olha só que imagem bela. Rosa, que é a chama rosa do amor divino, né? As borboletas trazendo aí, ó, mudanças pra vocês. Então, peixes, se envolva aí nessa frequência. Agradeça, tenha gratidão, seja grato, agradeça. Isso vai ser magia pra sua vida, tá? E, ó, escolha o amor. Sempre escolha o amor. Serão dias aí importantes pro amor também, viu? Parcerias, encontros, energia aí amorosa pra vocês. Tá muito legal. Essa é a minha Ariana. Achei que a câmera tava pra lá. Vamos ver energias para peixes. Energias para peixes. Para os próximos dias. Energias aí para peixes, para os próximos dias. Consciência, ó, só. Então, peixes, é o momento aí onde você vai ter consciência de algo importante, decisivo, definitivo na sua vida. É o momento também de você fazer escolhas, tá? E essas escolhas, elas são escolhas que vão encaminhar a sua vida. Você vai sair de um lugar e você vai ter a sua vida encaminhada aí pra outro lugar. Essa carta, ela pede atitudes. É uma carta que fala de expansão, né? Pra você seguir a sua vida. E a sua consciência, né? Você determina o que você coloca na sua mente. O que você coloca na sua consciência. E aqui fala que você escolhe os teus caminhos, tá? E nós somos nada mais do que frutos da nossa escolha. Então, pare por um momento e pense. Como está a sua vida hoje? Ela é fruto da sua escolha. Foi você que escolheu. Não é culpa de ninguém. É fruto da sua escolha. Você pode não saber, não ter noção. Mas você vai ter consciência disso, tá? A mente, ó. Silêncio. A mente pisciana pede silêncio. Solidão. Quietude. Interiorização. Reflexão. Vamos refletir sobre o passado. Seu passado, ele quer te dizer algo. Hoje, o seu passado, ele quer te ensinar algo. Ele quer te mostrar algo, tá? O seu coração, ó. Cuidado com as projeções. Cuidado com as ilusões, tá? Cuidado pra você não estar projetando algo aí nos outros. Muito cuidado, viu? O que pode bloquear a felicidade de peixes? A mesma carta que saiu pra Sagitário. É a não materialidade, né? Ou seja, é o vazio. Meu Deus, precisa de água aqui. Na minha fonte. Isabela! Corre e põe água aqui na fonte, por favor. Vai ser no vídeo de vocês, viu, peixinhos? Então, olha só. A não materialidade, ou seja, o vazio. Você se sentir vazio pode bloquear a sua felicidade. Agora, eu te falo uma coisa, peixes. O que é o vazio? O vazio é a ausência de algo. Se existe o vazio, o vazio, ele existe. O nada, ele existe pra que você coloque coisas lá. Eu vou falar pra vocês a mesma coisa que eu falei pra Sagitário. E assiste também o vídeo de Sagitário, tá? Então, lá em Gênesis, fala que o Criador, Deus, seja lá como você quiser chamar. Antes, não existia nada. Fala que tudo era sem forma e vazio. E ele olhou praquele vazio e ele começou a criar. Ele começou a criar. Por quê? Porque tava vazio. Então, por exemplo, se hoje a sua vida financeira tá vazia, não é pra você chorar, não é pra você lamentar, não é pra você ficar em depressão. É pra você co-criar a sua realidade. É pra você colocar coisas lá. E é você que tem que fazer isso, não é ninguém. Se a sua vida emocional, amorosa, está vazia, é pra você co-criar. É pra você preencher ela. Isso se aplica pro seu trabalho, pros seus projetos, pros seus sentimentos, pras suas emoções. Ok? Entendeu? Entendeu o recado? Energias gerais para peixes. Energias gerais para peixes. Sol, lua e ascendente. Olha, o seis de copas. Sabe o que o seis de copas mostra, peixes? O seis de copas, ele fala do seu passado, né? Você vê que serão dias aí onde o seu passado, ele vai ter que ser pensado, analisado, ressignificado. E assim, existem coisas que você tem que resgatar aí no seu passado, tá? Resgatar a sua verdadeira essência. Resgatar a sua pureza. Resgatar a sua criança interior. Resgatar os seus sonhos de passado. Resgatar aí, né? O sentimento de amor do passado. Resgatar os seus sonhos. O rei de paus pede que você tenha força, muita força, determinação, estratégias, tá? Pra que você possa conquistar, pra que você possa ter sucesso. Olha o nove de copas. Então, você precisa sentir paz, você precisa ter paz, harmonia. Nove de copas é quando as nossas taças, elas estão preenchidas, né? Quando a gente consegue ficar bem. Quando a gente sente que tudo está bem. Porque tudo depende da gente, né? E, ó, o quatro de copas. Então, assim, não adianta nada você ficar chateado, entediado. É, sabe? Ficar aí de bode. Você tem coisas pra você agradecer. E tem mais coisas chegando. Então, não perca. É um ariana, gente. Então, não perca a oportunidade, tá? E, ó, essas taças aqui, elas estão em pé. Elas não estão vazias. Você não está vendo. Você não está enxergando. Pode ser que você esteja desvalorizando aquilo que você tem hoje na sua vida. É, ressignifique, tá? Mas, seja grato, ok? Vamos ver finanças e trabalho. Finanças e trabalho para mis peixitos. Mis peixinhos. Finanças e trabalho. A sua taça vai transbordar. Yes. Finanças. Nossa, peixes. Mira isso. As de ouro. Mira, meu povo. As de ouro é uma carta que fala de muita sorte, ó. Falei? Você falou, né? Com o dinheirinho na mão, gente. Olha só. Possibilidades aí de ter, né? Fazer dinheiro, ganhar, ter bons negócios, tá? Muita sorte para você. Não apenas a nível material, mas sorte na vida. Abertura total, completa e absoluta de caminhos. Trabalho para quem está trabalhando. Temos o dois de paus. Então, são as análises. Você escolhe, né? As propostas, tá? Os caminhos. E você decidindo. Comunicação muito em alta, tá? Trabalho para quem está buscando. Ó, novo trabalho. Arcando o maior ou louco. Então, pode ser que você embarque aqui em uma nova jornada, um novo trabalho. Você comece, de repente, um empreendimento, um novo negócio. Mas tem coisa nova. Então, tudo de bom em vocês aqui, alegres, né? Vamos ver agora o amorzinho. Amorzinho. Amorzinho para peixes. Que está em um relacionamento. Vamos ver quem já está em um relacionamento. Aqui fala de um novo ciclo. Novo ciclo, novo começo, liberação, uma transição e mudanças. Então, relacionamento pede mudança. Pode ser que esteja passando aí por uma transição, né? Aqui fala do equilíbrio. Equilíbrio, né? Então, precisa ter um balanço, tá? Um precisa completar o outro. Precisa ter essa troca, tá bom? E aqui, ó. Alegrias, passeios, diversões, né? Pode ser que o relacionamento esteja precisando aí de mais diversão. Então, vambora passear, vambora divertir, vambora fazer coisas novas. Vambora mudar, né? Amorzinho para quem está solteiro. Peixe solteiro. Peixe solteiro, sedução. Ó, piscianos aí são trabalhados na energia da sedução, né, meu povo? Cuidado com a codependência emocional, tá? Muito cuidado. E, ó, se você terminou um relacionamento com alguém aí recentemente, não vai atrás, não. Vem coisa nova para você, tá? Eu vejo aqui a borboleta fala de novo. Uma nova fase, tá? Nova fase. Tem nada antigo aí para você. Deusa Vênus, qual a mensagem para meus peixinhos para os próximos dias? Querida e amada Deusa. Capricórnio, energia de Capricórnio. Tenha responsabilidade, busque o conhecimento, estude. Vai atrás de conhecimento. Esqueça, não olhe mais para essa direção. Existe algo aí que você precisa esquecer, deletar da sua vida e não olhar mais. Energia de Virgem, ó. Você precisa ser mais detalhista, tá? E buscar a perfeição, né? Fazer com perfeição tudo aquilo que você precisa fazer. Relacionamentos tóxicos, tá? Então, aqui fala o seguinte. Saia enquanto é tempo. Não fique em relações tóxicas. Não alimente relações tóxicas. Não alimente a toxicidade na sua vida. Peixes. Acredite mais em você. Acredite mais no seu potencial. Ok, meus amores? É isso. Beijo grande no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.